Oi gente, tudo bem com vocês? Conforme prometido, estou voltando aqui para mostrar o meu presente montado. Olha gente, presente que eu me dei, né? O meu ventilador estava quebrado, sem a proteção da hélice, vários tomos que ele levou, era muito velhinho e pequeno, mas funciona. Então, esse é o meu presente, uma outra oportunidade eu mostro para vocês o perigo que estava o meu ventilador. Me dei de presente, afinal de acontecer eu mereço e é necessidade, tá bom? Obrigada por assistirem.